BRASIL O primeiro que eu sortear agora vai ser o de quebrir Então vamos lá, vamos lá A 1 aí da loja Retro Gamers Mano eu posso sentir isso, vem comigo Parece que eu quebrei a caixa Pode passar moça, o vivo é assim mesmo, pode passar Então vamos lá Peguei hein 1 aí Vamos lá Rafael Romelas Rafael Ornelas Rafael Ornelas Rafael Ornelas Tem um número dele aqui, mas vamos falar o número aqui Ah, o número eu não posso falar Só o trofone, aí a gente vai levar pros dois Bom, então parabéns Rafael Ornelas Acabou de vai, eu não posso postar o vídeo Parabéns aí, ganhou Nintendo Wii, completo da caixa da loja Retro Gamers E agora vamos no box da Warpzone Opa, já caiu Peguei Peguei, peguei, quem foi, quem foi, quem foi Vamos lá, vamos ver aqui no próximo aqui Bom A Natalia Apino Isso Natalia Apino Sou eu Então parabéns Natalia Você ganhou o box da Warpzone Aqui da loja Retro Gamers Uhuuu Bom, pra participar da loja, da promoção da loja Retro Gamers É muito fácil né Contas acima de 100 reais você ganha no ponto promocional E toda terça-feira tem que pôr em dobra aqui na loja Retro Gamers Beleza? É isso Mega Drive, o passado é agora Bom galerinha, então esse foi o segundo sorteio da loja Retro Gamers Pra você que acompanha o canal do 1 Colecionador Esses foram os sorteados O Rafael e a Natalia Parabéns aos dois que ganharam aí um console Nintendo i e um box da Warpzone E se você quiser participar da loja Retro Gamers Os links estão na descrição Em especial agradecer ao Wanderson Ao outro Wanderson, funcionário do Wanderson E ao Felipe que ficou me esperando até a hora do sorteio né E agradecimentos especiais aos ganhadores né Parabéns, vocês mereceram E muito obrigado aos inscritos e apoiadores do canal O Colecionador Não percam muito mais em breve Nova promoção da loja Retro Gamers Mega Drive, o passado é agora Música 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 Woohoo!